E a gente volta à Brasília com João Paulo Biardi para falar sobre as emendas PIX. Vamos acompanhar. Está mexendo com as estruturas aqui do Congresso Nacional, viu? Isso porque o ministro Flávio Dino, provocado pela Procuradoria-Geral da República, decidiu suspender os pagamentos das emendas de transferências especiais, as famosas emendas PIX. Segundo o Dino e Paulo Gonê, o Procurador-Geral da República, essas emendas não são transparentes e são difíceis de rastrear. O Congresso reagiu nesta sexta-feira e protocolou dois recursos junto ao STF para tentar anular essa decisão de Flávio Dino. Ali nesses recursos, eles mostram que as emendas PIX são sim rastreáveis e são transparentes. E dizem que se elas forem extintas do orçamento, o governo federal, o poder executivo, vai ficar muito inflado, muito mais poderoso do que já é. Existem também manobras de bastidores dentro do Congresso Nacional, em todo o Distrito Federal, para tentar manter essas emendas PIX no orçamento. A primeira delas foi feita ontem. O presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniu com o Paulo Gonê para explicar como funcionam as emendas PIX e por que elas são transparentes. Há também pressão por parte dos congressistas. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arco Verde, já prometeu que se não houver reanálise das emendas PIX, dessas emendas de transferências especiais, vai adiar a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, algo que afeta diretamente o governo federal, a presidência da República, já que sem LDO não tem como fazer o orçamento de 2025. Só para explicar rapidinho como funcionam essas emendas PIX, elas foram criadas em 2019 com esse nome bonitinho que eu falei, emendas de transferências especiais. E por que o ministro Flávio Dino e o procurador Paulo Gonê acham que elas não são transparentes? É porque elas permitem o envio de recursos direto aqui do Congresso Nacional para prefeituras e para governos estaduais. E elas também não exigem que seja cumprido o projeto protocolado para a exigência dessa emenda parlamentar. Então, vou dar um exemplo. Se o município A escreve ali um projeto e diz que vai fazer uma escola com dinheiro de emenda parlamentar, e aí o parlamentar, o deputado ou o senador, dedica parte das emendas dele, essas emendas de transferências especiais, as emendas PIX, para fazer essa escola lá no município. Quando esse dinheiro bate na conta, se o prefeito quiser construir uma ala de um hospital, recapiar áreas urbanas, ele pode fazer. E depois justifica, emite essa justificativa lá para o Tribunal de Contas da União. Como essa fiscalização é feita depois, é muito difícil saber por onde esse dinheiro passou, ou seja, rastrear esses recursos e também saber se não houve nenhum tipo de desvio no caminho do dinheiro daqui do Congresso Nacional para as prefeituras ou para os governos. Assunto que promete agitar ainda mais Brasília, viu, Tardã? Volto com você.